Eu já estou com o meu convidado aqui no estúdio, que é o Gilson. Eu já conheço o Gilson há um bom tempo. E hoje nós vamos falar sobre esse tema bastante interessante. Ele é iridologista. Ele é terapeuta integrativo. O que é isso tudo? Agora você vai ficar sabendo. Tudo bem, meu amigo? Oi, Tamiris. Tudo ótimo. Sempre um imenso prazer estar aqui com você. Eu também. Eu gosto muito porque o que você faz, você como terapeuta, eu gosto. Eu sou uma grande admiradora. E sei que funciona. Muito obrigado. E sei que funciona. É bom mesmo. O que é todo esse teu trabalho? Eu sou terapeuta integrativo, iridologista. Iridologia, a definição do termo vem do grego, que é irido, que vem da daíris. E logia, que é estudo. Então, iridologia, de maneira simples, a tradução seria estudo da íris. Na verdade, é uma técnica terapêutica integrativa e complementar, que por meio de avaliações de imagens da íris, faça uma avaliação da saúde a nível físico, pegando a parte orgânica, metabólica, nutricional, e fazendo aí uma referência à iridologia contemporânea ou microzemiótica irídia, também se estuda, se avalia a parte de personalidade, a parte emocional, traumática. Então, a parte psicológica das pessoas pela microzemiótica irídia ou iridologia contemporânea também pode ser estudada. Em resumo, a íris é um microsistema do nosso corpo. Nós temos diversos microsistemas, sendo um deles a íris. E sendo a íris esse microsistema ligado diretamente ao cérebro, tem informações de todo o nosso corpo. Tudo o que está acontecendo, os desequilíbrios, as tendências a desequilíbrios, por meio das imagens da íris, nós podemos verificar. Olha que bacana. Eu gosto de ouvir tudo isso. É muito bom. O que acontece na nossa vida, até mesmo na infância, ou coisa assim, no decorrer, né, vamos falar, da minha vida até agora, você... Ali está um registro. Sim, estudos dentro da embriologia levam, trazem-nos a informação de que o olho é formado entre a terceira ou quarta e sétima semana pós-fecundação. Então, ali já está formado esse microsistema. E durante ali a gestação da mãe, as possíveis emoções, traumas que essa mãe vivenciar, consequentemente, quase que inevitavelmente passará para a criança, já vai ficar registrado de alguma forma nessa criança que está ali em formação. E também, na íris dessa criança, já vai ter essa informação. Logicamente, como nós sempre conversamos, não está lá que no terceiro mês de gravidez, a mãe sofreu um acidente de carro, nada disso, né? Isso aí, a iridologia não é esse tipo de informação. Mas sim que no terceiro ou quarto mês, aquela mãe viveu uma emoção forte, algo aconteceu fora do cotidiano que levou aquela mãe a intensas alterações, que podem ser apenas emocionais ou até mesmo físicas que ela possa eventualmente ter passado. Então, essas informações ficam registradas na íris. Aí depois vem o nascimento, primeira, segunda infância, e durante toda a nossa vida, aquilo que nós vamos vivendo, aquilo que vai acontecendo, vai ficando registrado na íris. O que é impacto. Exatamente. Os impactos ficam registrados. A microasermiótica irida estuda muito isso, que são os traumas, né? Os traumas. Todos nós temos. Todos nós temos. Desde o nascimento em si, pode ser um grande trauma, que vai ficar registrado na íris, caso esse nascimento seja um parto, seja cesariano, seja um parto normal, seja até mesmo humanizado, como tem sido feito agora. E mesmo independente de qual seja, pode haver alguma dificuldade que venha traumatizar ali a criança. Isso vai ficar registrado na íris dela. Eu lembro que quando eu fui consultar com você, apareceu-se várias manchinhas escuras. O que são essas manchinhas? É um trauma cada manchinha daquela? Tamir, já faz um tempinho assim... É muito interessante isso. O mapa do olho é lindíssimo. Eu realmente não me lembro detalhadamente. Sim, mas o que que quer dizer? Porque acho que na maioria das pessoas deve aparecer. Mas pelo que eu me lembro, assim, da sua íris, dentro da iridologia, a sua íris seria uma íris pissórica, que é exatamente uma íris com a presença de vários pontos de pigmentação. Ah, isso é verdade. Isso, mais fortes, né? Manchinhas ali, marrons. Isso, 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 assim, pegando a parte emocional, psicológica, indica algumas coisas, algumas características de sua personalidade. Uma delas, que você é uma pessoa que tem palavra. Se você disser que vai fazer determinada situação, você vai fazer. E vai pagar o preço, você não vai voltar atrás na sua palavra, né? Uma outra característica de pessoas que a sua semelhança tem a íris com essas pigmentações é que é de reprimir, muitas vezes, os sentimentos, as emoções, né? Guardar pra você. Guardar em vez de explodir. Que é muito ruim, viu? É muito ruim. Tem que falar, tem que explodir mesmo. É, eu diria que, porque assim, chega um momento que você vai guardar, vai guardar, mas chega um momento que isso pode vir à tona, né? E isso pode vir à tona com uma psicossomática, um desequilíbrio psicossomático, ou até mesmo desequilíbrios físicos, né? Doenças, patologias, etc. No corpo, no físico. Então, assim, são diversas situações, né? Mas você comentando aí, eu me lembro que nessa ocasião eu avaliei a sua íris e tinha essas pigmentações. Tem. Não, o incrível em tudo isso é que quando está pra chuva, um olho fica esverdeado e o outro fica castanho. Isso. É chamado... Barato. É chamado uma heterocromia, sabe? São duas cores, né? Os amalentes de contato pros olhos ficarem iguais, né? Mas, assim, a iridologia como uma terapia integrativa, ela é fantástica a nível de correção, os desequilíbrios que estejam acontecendo, porque a iridologia em si nós vamos apenas avaliar, certo? Nós não fazemos tratamento de iridologia. A iridologia é um método de avaliação. Tratamento nós vamos fazer, as indicações terapêuticas nós vamos fazer a partir de elementos da homeopatia, da biofísica quântica, que é o que eu mais amo trabalhar, porque tem o seu efeito catalítico desses frequenciais, torna o processo de recuperação de ação muito rápido. Então, a pessoa, bem rapidinho, ela consegue melhorar o seu quadro. Nesse momento que nós estamos vivendo aí, de pandemia, dessas situações, né? Pega uma pessoa aí com uma infecção bacteriana, viral, alguma coisa nesse sentido. Então, com alguns frequenciais quânticos, em questão de dois, três dias, aquela pessoa reage e reage muito. Então, eu amo trabalhar com essa biofísica quântica por esse resultado rápido e eficiente. Então, a iridologia nós avaliamos. As indicações terapêuticas nós fazemos a partir dessas terapias naturais. A homeopatia, a biofísica quântica, até mesmo a fitoterapia, né? Chás, essas outras coisas que for necessário. Então, a nível de correção, o efeito é muito rápido. Então, talvez você que nos assista pense, não, porque é natural, é mais lento. Não, não é bem assim. Não é bem assim. Eu já ouvi muito. É, há um dito popular, né? Não. Por exemplo, se a gente pega uma pessoa em uma situação, em uma crise mais crônica, o que nós vamos fazer? Se nós passamos ali um frequencial que deve ser usado três vezes ao dia, vinte gotas. Apenas aqui uma situação hipotética, né? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos diminuir para dez gotas apenas, seis vezes ao dia. Ou seja, menor quantidade e maior número de vezes. Porque o frequencial é o seguinte, cada vez que nós tomarmos, ele vai enviar mensagens, né? Vibrações para a glândula, para o sistema ali que está prejudicado. Então, quanto mais vezes essas vibrações forem enviadas no nosso corpo, mais rápido vai haver ali uma resposta. Então, é muito rápido. Então, esse dito popular de porque é natural, é mais lento, não. Ele não é verídico, tá? Pode sim se ter um resultado rápido. Você já ouviu falar daquele ditado lá que os olhos é a janela do coração? E da alma, né? E da alma. Exatamente, exatamente. Tem informações. Quando nós fazemos avaliação pela íris, não é apenas ali uma questão de uma avaliação física. A iridologia permite você se autoconhecer. Isso é uma das coisas mais fantásticas. Porque a cura, principalmente se você pegar a medicina tradicional chinesa, a nova medicina germânica, e as terapias holísticas de forma geral, você vai ser muito enfatizado a autocura. Então, determinados desequilíbrios, doenças e até mesmo patologias estão relacionadas a situações em nós que, às vezes, nem nós mesmos temos consciência delas. Sabe? Às vezes, na avaliação, eu falo, olha, você tem uma tendência a guardar esse tipo de sentimento. A pessoa, não, né? A princípio se nega. Não, jamais. Mas, quando a gente vai avaliando e vai conversando, a pessoa começa a se autoconhecer. Olha, realmente, eu tenho essa tendência. Eu não sabia, mas eu tenho. E isso pode proporcionar a essa pessoa o quê? A liberar aqueles sentimentos, aquelas emoções, e proporcionar ou favorecer a cura daquele desequilíbrio físico que, às vezes, ela está sofrendo. Então, é só essa oportunidade de autoconhecimento o que a iridologia proporciona já é algo, assim, realmente fantástico. Eu lembro que eu era bem ruinzinha para dormir, né? Aí você me deu umas gotinhas. Gente, é natural, viu? Né? Acho que ali não tem nada químico, né? Não, não. É tudo natural. É. Ah, eu passei para dormir tão gostoso de noite. Sim, sim. Um sono tranquilo, né? Sim. Um sono agitado, porque um pouquinho que eu dormia, com tudo o que aconteceu, né? Por motivo do meu pai, da minha filha, que partiram. Então, daí você fica com o sono prejudicado. Com certeza. Né? Então, daí essas gotinhas me ajudaram muito. Isso. Pegando aí esse gancho, porque a insônia, no caso aí, um dos distúrbios do sono, né? É distúrbio mesmo. Basicamente, ela é definida em insônia primária e secundária. Insônia primária é quando a pessoa deita e não dorme. Ela fica ali. E vira para cá e para lá. E vira para lá. E esse tipo de insônia, geralmente, ele é ocasionado por quê? Por excesso de estresse e, principalmente, por trauma. Então, a situação vivida, a perda vivida, faz o quê? Com que haja um desequilíbrio no sono, né? A insônia secundária, que é quando a pessoa deita e já dorme, mas depois acorda e dorme, acorda e fica naquela situação a noite toda, já é a insônia secundária. Geralmente, já vai estar relacionada não a estresse, a traumas, mas a desequilíbrios ou patologias. Por exemplo, diabetes, hipertensão, a epineia do sono e diversos outros desequilíbrios, né? Então, pela iridologia, a gente consegue fazer essa avaliação e ajudar essa pessoa, seja primária, seja secundária, a gente consegue ajudar essa pessoa na melhora da qualidade do sono, que é muito importante para a saúde. Gilson, vou te deixar bem à vontade aí, para você deixar o teu recado, para a gente encerrar. Ok, Itamires, mais uma vez, muito obrigado. Nós atendemos aqui em Humuarama, também em Cianorte e Maringá. O nosso contato é o mesmo nas três cidades, é o 4499719-9446. Eu convido você a fazer uso da iridologia como a ciência na correção de desequilíbrios que você esteja aí vivendo, mas também a nível de prevenção, porque pela avaliação que nós fazemos, você pode ter o conhecimento daqueles órgãos, glândulas, que tenham tendência a doenças, desequilíbrios, patologias, e se você tiver esse conhecimento antecipado, você pode prevenir, viver mais e com mais qualidade. Fica aí, então, a nossa mensagem, a nossa dica. Que Jesus te abençoe. Amém, Itamires, todos nós. Eu vou para o comercial e volto já.